Ainda não acabamos, o N11 do Arsenal fez o seguinte comentário sobre a segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões contra a Inter. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito forte, mas acreditamos que podemos sair com a vitória e a vaga na decisão. Então é isso né senhoras e senhores, primeiro jogo foi 1x0 para a Inter, o N11 estava lesionado, duas lesões aliás no último episódio, mas acreditamos que sim véi, ainda dá para tentar mais um pouco seguir essa carreira. Temos outra decisão na penúltima rodada da Premier League, jogo contra o Liverpool, que é simplesmente o líder da competição com um pontinho. Se a gente vencer, assumimos a liderança e vamos para a última rodada só dependendo das nossas forças. O episódio está tão emocionante que temos uma final, o FA Cup e Arsenal vs Manchester United, jogo único. Já façam suas apostas aí nos comentários. Chuteirinha do episódio de hoje, essa é nostálgica rapaziada, da Loto, a primeira chuteira da carreira do N11, a primeira que ele comprou. Para ter aquela emoção extra, vamos de 10 minutos e a escalação do Arsenal só tem o N11 no ataque, mas a gente tem o Emily Smith, camisa número 10 aí armando. Tem o Martinelli na esquerda, temos outros grandes jogadores ali de volantes, o Lokonga e também o Thomas Partey, que normalmente é sempre o nosso capitão. E pela direita está o recém-contratado Marquinhos. Então salve, salve rapaziada, todo mundo em campo chegando para mais uma decisão, porque vale sim a vaga para a final da Liga dos Campeões. A gente precisa vencer de qualquer maneira. Tasca esse dedo no like, se inscreve, ativa o sininho e comenta se vocês estão no ritmo da torcida do Arsenal. Com mosaico do escudo e ainda escrito, Arsenal winners, Arsenal campeão, é o que a gente aguarda, é o que a gente espera, é o que a gente sonha. Vamos para dentro desse timaço que a Inter tem para essa temporada. Autores do árbitro, bola rolando, 10 minutos naquele nível mais do que lendário, é mais do que insano, é mais do que difícil. Mas temos N11, espero que não se lesione. Salhanoglu, escanteia aí para a Inter, eles mandam bola curta, estão gastando tempo, tentativa ali, era boa, mas o N11 recupera. E vamos tentar escapar de 3, mano. Fizeram um sanduba aí do N11, batida rápida já no Marquinhos. Mete calcanhar Marquinhos, vamos acionar essa jogada. Marquinhos passa de novo, N11 toca, forcei, mas o lateral é nosso e já vamos pedir. Bora Marquinhos, boa, aí moleque, tem o Smith pedindo N11, volta um pouco mais atrás no Loconga. Dele agora para o Martinelli, apareceu ali na beira do Odegaard, mas não, não é o Odegaard. E a Inter de Milão vem para o ataque, a gente está jogando em casa, mas olha a pressão, a batida de muito longe, passou Triscão atrás do Hans Daly. Só bora, mano, limpa aí o N11, acha espaço, tem passagem do ucraniano Zichenko. Erramos o passe, mano, a gente tem que caprichar um pouquinho mais, né? Um passe bobo desse a gente deu no pé do zagueiro da Inter. Mais bola aí para o Arsenal. Vamos iniciar essa jogada, time, na boa com o Marquinhos, volta no Partey. Thomas Partey inicia no Loconga, aí esticou lá no Martinelli dele para o N11, bateu no calcanhar, mano. Vamos recuperar, tem o Arsenal aí com o N11, vamos escapar para a velocidade, Zaniolo. Uma, duas, três, entradas ali com falta o Marquinhos, tirou a bola do nosso pé. E o juizão está marcando o pênalti, eu não acredito. Jogadores do Arsenal cercam a arbitragem, aí está o capitão Thomas Partey, chegou reclamando. Lukaku, para cima de quem, mano? O nosso capitão cometeu o pênalti. Ele disse que não, né? Que é para ficar de olho que foi a primeira e fora da área. Mas aí tem VAR, né, mano? É pênalti. Se fizer agora a gente vai ter que meter três gols. Olha o Lukaku, rede! É gol da Inter de Milão. Vai eliminando o Arsenal na Liga dos Campeões. E olha o lance, cara. Realmente foi pênalti. Ele deu um totózinho na canela do Lukaku. E o Belga bateu bem demais. Estamos jogando hoje, mas tem N11, tem futebol, tem jogada ali individual. Caprichou, falta! Smith mete o lançamento aí para o N11. Agora o Arsenal é mais ataque do que nunca. N11 tenta espaço. Marcação está ali em cima. Ele vai cortando, ele vai achando. Cavou o pênalti. Nada, não foi. Ele segue e recupera. Vamos para cima. Vamos, N11. Acredita, traz, traz. Capricha na batida! Escanteio para os Gunners. Quem sabe nessa bola parada, velho? Vamos acreditar, moleque. Vamos acreditar. Zitchenko nela. Subiu. Goleirão tirou. Parta e pega a sobra. Aí no Smith. Bate em cima da defesa. Mais uma do Arsenal. N11 pede. Domina e toca. Errado. Errado o passe. Vai terminar aí o primeiro tempo. 1 a 0 para a Inter. Vamos, time. Montar a velocidade aí para o contra-ataque. O Degas já está com ela. Já esticou a frente. Vamos, time. Vamos. Marcação está aqui. Quem passa, quem passa. Vai. Cadê, mano? Boa. Aí. Na moral para o Loconga. Devolveu para o N11. Cacetada, né? A defesaça do goleirão. O time voltou com sangue nos olhos, pelo menos. Vamos que vai ter esquenteio, hein? Na batida, Odegaard. Cruzamento. N11. Milagre. Mais um. Vai. N11. De novo. Defendeu. Rebote para fora. Eu não acredito que essa bola não entrou no gol do Buffon. Olha aí. N11. Buffon. Bola sobrando. N11. Bate. Buffon defende. E a bicicleta vai para fora do Smith. Aparece ali. Boa. Odegaard. Já trabalhou no N11. Linha de fundo. Segura. Vamos para o fight. Capricha quem está na área. Ele tenta. A gente está tentando cavar. E pelo menos um pênalti, quem sabe. Mas segue o lance. N11. Esticou ela. É na boa, time. Vai Zichenko. Cruzamento. N11. Tira a defesa da Inter. Estava pedindo nossa camisa 9. Partei. Capricha, cara. De três dedos. Bola no N11. Já limpou o primeiro. Vem mais um lance em cima dele. Só na bola, segundo o juiz. E a pressão é toda do Arsenal. Mais uma bola recuperada. Aí forçou. Boa. Consegue. N11 dentro da área. Não, mano. Dominou. N11 está pedindo. Não toca agora que fiquei impedido. Odegaard. Cruzamento para ninguém. Aí o time já está desesperado. Smith. Vamos lá, Smith. Vamos lá. Botou ela na frente. N11. Segura. Marcação está esperta. Não está dando tempo da gente nem planejar uma jogada. Só vem, time. Só vem. Pediu. Recebeu um bolão. Escapou da falta. Solta a pancada. Ele hoje. Gol. Do Arsenal. É dele. Do craque da camisa número 11. Olha só a esperteza que a gente teve nesse lance, cara. Eu ameacei de correr. Parei, ó. Para o carrinho não nos tocar. E para a gente seguir livre para finalizar. Uma jogada de muita inteligência do N11. Para mostrar o diferencial desse atacante, ó. Para. Deixa o carrinho passar primeiro. O cara passa louco. N11 solta uma bomba. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo nessa Liga dos Campeões. Mais uma. Mais uma. Passei. É agora. É agora. No capricho. Vem cruzamento. N11 subiu. A defesa antes. Olha. Sobra. Ele perdeu. Bateu em cima da zaga da Inter. Está empatado. A gente está a um gol de igualar. E pelo menos no critério de gols. Eu não sei se vai dar ruim. Vamos, time. Vamos, time. Quatro minutos de acréscimo. N11 perde. Ela vai. Vai, garoto. Sobe. Testa. Sobra da Inter. Pressão. Pressão. Vamos, time. Encosta, time. Vem bola levantada. N11. 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 Bota replay nessa jogada. O milagre dela não ter entrado, mano. Porque a gente dominou. Nem precisou dominar, né? A gente chegou chegando de voleio. Mas não vai para a rede da Inter. N11 pressionando. Vai acabar o jogo. Vai terminar fim de papo. Estamos eliminados da Liga dos Campeões. A gente batalhou. A gente lutou. A gente tentou buscar a virada. Mas não foi dessa vez, cara. Semifinal. Paramos por aqui. E a decisão é Inter versus Bayern de Munique, hein? Ficamos na trave dessa vez. Só vamos então para a decisão agora da Premier League. Pelo menos para a gente seguir vivos, né? Em caso de empate, está tudo um ponto a mais para o Liverpool. Se a gente perder, aí já era a Premier League, a última rodada. A gente já não terá mais chances de título. Agora, se a gente vencer o Liverpool aqui em pleno One Field, chegaremos à última rodada. Só dependendo das nossas forças. Então, ergue a cabeça. Esquece a Champions. Ano que vem a gente tenta de novo. Bola rolando contra o Liverpool. N11 sai do impedimento. Recebe. Já distribui. A bola é boa no Zichenko. Aí, o Ucraniano mete bola no sufoco ali. Fechadíssima. Liverpool tem bola parada. Alçaram na área. A gente já recupera. O Degarde volta no Zichenko. Aí, trabalha com o Smith. Volta mais atrás para a defesa. Vamos, 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 time. A gente precisa resolver essa parada. Fica só tocando bola aí atrás. Não adianta em nada. Tem inversão de jogo forçada. Vai devolver essa bola. Aí, domina N11. Já tocou na boa. E vamos. Desce, time. Desce. Vai na moral aí com o Degarde. Para o Smith, aliás. N11. Esticou lá na outra ponta. Tem o Degarde passando, sim. O N11 antes. Recebeu. Vamos encarar o Conantê. Vai, vai, vai para lá que eu venho para cá. N11. Ah, mano. Conantê tomou essa bola. A gente estava na frente. Como que ele toma uma bola dessa? O jogo está bem difícil, cara. Eles marcam muito forte. Aí tem bola recuperada. A devolução era para ter pego de primeira. Thomas Partey de novo, hein. Ele fez o pênalti contra a Inter. Agora é só falta. Luiz Dias bate com um desvio na barreira. Passa triscando a trave. Fabinho levanta. Ela no segundo pau afastou a zaga do Arsenal. Mas ainda tem Liverpool. N11 chega junto aqui para ajudar. Vamos ver, Colea. Vai, moleque. Vai, moleque. Aí tem o Diogo Jota. Marcação encostando, apertando ele. Vai, vai, Arsenal. Vamos. Aí não, mano. Para que esse balão? Tem bola recuperada. Tem contra-ataque. Chicada na velocidade do N11. Já botou o Gomes na saudade. Nada. O tranco dele desloca o nosso atacante. A dificuldade, mano, é muito mais aumentada que o lendário. Só pode ser insano do que isso. Vamos. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Sobrou para ele. A bomba na trave. O rebote. Para fora. Para fora. Sem goleiro. Para fora. Inacreditável futebol clube. Para ele, o craque do time ali no meio campo. O Degarde. Finaliza para fora o Norueguês. É por isso que eu falei, cara. Norueguês bom mesmo. É só o Haaland. Volta a jogada no meio. O Degarde. Tabela. N11. De prima. Aí sim. Vai, faz, 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 faz. O Degarde. Gol do Arsenal do melhor Norueguês do mundo. Supera o Haaland. Pelo menos agora. Olha aí. Boa jogada, mano. Iniciada aí pelo Smith. O tapa para frente. A devolução. Martinelli manda. Iniciada de prima. O Degarde na cara do Alisson. Esse é o resultado que vamos voltando a assumir a Premier League. A liderança para a última rodada. Volta para o Liverpool. Aí o Emerson Royal cruzou essa no Diogo Jota. Mais uma bola. Ih, cara. Vai, fecha time. Fecha. Não dá espaço. Não dá espaço. O Jones de novo. Iniciada tentando tomar essa bola. O Smith chegou junto. O Jones girou. Aí também estava o Thomas Partey. Todo mundo cercando. O Liverpool toca muito bem. Esconde a posse de bola também. Emerson Royal. Domino brasileiro. Está jogando com a camisa 10 aqui. Recém-contratado do Liverpool. Aí batida rápida para o N11. Vamos trabalhar ela na meiuca. Mas Smith devolveu o N11. Vamos abrir o jogo. Aí não. Aí não, cara. Nossa. Inverti para o Luiz Dias. Tem bola que é nossa. Tem bola que é nossa. É agora. Recebe o N11. Estava difícil de correr. Ele dá um totózinho sutil. A bola é boa demais. Vamos seguir no lance. Mais uma. Vem. 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 Quem passa. O Zichenko pediu. Recebeu. Tem falta do N11. Tem vantagem. Tira a zaga. O N11 tenta pelo alto. Não alcança. Bola sobra no Salah. Ele vem. Desarma. E vamos iniciar a jogada. O Salah está marcando. A gente gira. Aí consegue a falta. Lateral. Nenhum dos dois. Parte. Aí volta. Time tocando bola. A gente está com a vitória nas mãos. O Liverpool vai saindo. E vai dando muito espaço. O N11 vai sair na cara do Alisson. É agora para fuzilar. Alisson saiu. Ave Maria, mano. Eu jurava que ele estava vindo nos nossos pés. Cavei essa bola. Mas não, mano. Muito fraco. Cara, a gente cavou uma bola ali com o Alisson. Perdeu um gol. Que fez muita falta. Quem sabe não. Não fez ainda. Perderam. Hans Daly segura. E o Liverpool empata o jogo. Davi Nunes. Aos 89 minutos. Olha só a jogada. Fluiu ali da direita. O tapa para o meio. A chegada. A aproximação do Darwin Nunes. A pancada de longe. O resultado que vai nos tirando novamente a liderança. E devolvendo ela para o Liverpool. Será que dá tempo, cara? Será que ainda tem jogo para a gente buscar esse segundo gol? Saiu jogando errado o Liverpool. A gente vai ter mais uma bola. A N11 pede. O cara erra o lateral. Volta. Mais uma. Abertura aí com a N11. Vai para a linha de fundo. Agora é agora. Capricha no passe. E perdeu. Camisa 7. O que ele tentou fazer, mano? A gente deu o tapa no pé do saca. Ele fez um corta-luz. Imaginando que tinha alguém ali atrás. Mas não tinha ninguém. Fim de papo. A gente deixa a vitória escapar. Realmente o nível ficou muito difícil. E eu vou ser sincero. Mesmo a gente agora com muitas chances de não ser campeão. Essa série está muito mais divertida com essa dificuldade toda. E tem mais, cara. Aquele chute na trave do N11. Depois o Odegaard também perdendo. Vai custar muito caro. Caso o Liverpool não tropece aí na última rodada. A gente tem que vencer. E eles têm que empatar. Ou perder. Não pode vencer. Em hipótese alguma. Vamos fazer o seguinte então, cara. Faltam dois jogos para terminar a temporada. A gente tem agora a final da FA Cup contra o United. E depois o último jogo da Premier contra o Crystal Palace. Precisando vencer. E secar aí o Liverpool que vai pegar o City no 8-Rage Stadium, cara. Então a gente tem, sim, muitas chances de título ainda. Provavelmente o City não vai deixar escapar essa vitória. Ou ao menos vai empatar o jogo. Só depende aí, mano. Na final da FA Cup. E na final da Premier League. Depois dos últimos jogos das eliminatórias da Copa. Para a Copa do Mundo de 2026. O que será do nosso futuro? Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. E é a próxima. É a próxima. É a próxima.